É Clementina É Clementina É um nome bonito, mas não dá sorte Clementina não dá As letras não combinam com os astros Sabe, com a camada de ozônio Que vem de acordo com a maresia Entendeu? Então não dá certo por causa do Pneumático e tudo mais Certo Então é 5 reais que eu cobro pra poder Fazer esse estudo aí Vai pagar 5 reais, olha lá O nome que eu acho que vai cair bem pelo seu jeito Pelo seu perfil seria Andreia Mocreia Ótimo, esse aqui você vai ter sucesso Ridículo Andreia Mocreia É mais ridículo do que você falou do que Clementina Numerologia Juju Pirua Juju Pirua Juju Pirua Olha Eu respeitei Eu respeitei você até agora Eu respeitei você até agora Mocreia Mocreia, dá licença Não vou dar o seu dinheiro Eu não dou, não vou dar O senhor é um pilantra E daí, o senhor pilantra vai com um cincão no bolso que era teu Mocreia Você não é mulher de bater na minha cara Ah, não sou? Você não é Que isso? Que tapão na cara eu tomou bicho Que tapão Olha lá, vai de novo Felisberto Felisberto É realmente Aí Falou meu amigo Aqui deixa eu... Achei Seu nome vai ser Pedrão Bundão Ai Não gostou de Pedrão Bundão? Não, não gostei Vamos mudar então Deixa eu... Vamos mudar, vamos mudar Vai mudar o nome Vai mudar o nome Resolvido, pronto Vai ser até melhor de ser aqui Vai mudar o nome Jonas B... O que que o que, rapaz? O que o que o que, rapaz? O que o que o que, rapaz? Lá vai Bundão Lá vai Bundão Lá vai Bundão Bundão, Bundão Bundão, Bundão Bora, seu Bundão Vai, seu Bundão Marluciene 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 Como que é? Marluciene Marla... Ah, não dá, minha filha Esse nome Olha, esse M tá mais aqui O L não tá combinando com o último E O N não tá combinando com o L Tá tudo errado aqui Eu vou arrumar um nome legal pra você Arrumo o nome pra ele 5 reais que eu tô cobrando Pelo meu trabalho, tá? Tem gente que cobra muito mais Mas eu cobro barato É, muita saca Mas como pra mim é fácil isso aqui, né? Ganhar dinheiro pra mim é fácil, né? Então, prontinho Achei um nome aqui que vai ser em cima pra você Olha lá, o que ele vai fazer? Andreia Mucreia Que isso? Andreia Mucreia Como que eu vou colocar Andreia Mucreia? É seu nome agora Imagina, gente E agora em dia você vai ser Andreia Mucreia Olha, calma Me devolve meu dinheiro Me devolve meu dinheiro Me devolve meu dinheiro, cara Eu quero meu dinheiro Não, porque... Olha, parem, calma Me devolve meu dinheiro Calma Eu quero meu dinheiro Perua, calma, perua Perua sua mãe Perua sua mãe Ai, que sacanagem É meu escritório, mulher Mas que coisa É meu, agora é meu 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 Tira a mão de trás de mim Eu quero meu dinheiro Você quer? Tá bom, então eu vou devolver então Vamos arrumar aqui, senta aqui, desculpa aí Que isso? Você senta aqui então que eu vou devolver o dinheiro? Não, você não é nada, você tá louca Não vai? Não vai? Não Então, quer saber melhor? Eu não vou devolver E dane-se, tá bom? Não vai?